Fala, desesperados! Tudo bom? O vídeo de hoje é mais focado para quem já está fazendo medicina em outro estado e quer voltar para o seu estado de origem ou que você está pensando e você tem a oportunidade de passar em outro lugar mas está preocupado se vai conseguir ou não voltar No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre transferência externa e interna de medicina Então, segue a vinheta! Bom, galera, o vídeo aqui vai ser rapidinho Eu só vou responder algumas dúvidas sobre transferência de medicina, certo? Então, o que acontece, galera? Vamos lá primeiro para transferência externa Como é que funciona o processo de transferência externa? Bom, geralmente as faculdades abrem esse processo de transferência externa vai ter maior frequência em faculdades particulares, tá? É bem difícil uma faculdade pública ou estadual, ou federal ou estadual abrir aí várias de transferência mas já aconteceu, certo? Pode acontecer mas é bem raro e quando isso acontece tem muita pouca vaga, certo? Então, esse vídeo vai servir mais para quem está tentando transferir da particular para particular de uma região mais próxima da sua casa Bom, na transferência você tem que prestar atenção em alguns requisitos O primeiro requisito é tem algumas provas de faculdades que só vão aceitar o seu currículo se tiver o mesmo método Hoje no Brasil são basicamente três métodos, né? Então, o tradicional, o PBL e o TBL, certo? Então, tem alguns editais que você tem que prestar atenção no edital vai ter respeito a essa especificação Outra coisa que você tem que ficar feita é o seguinte Às vezes o edital abre sempre com vagas de acordo com os períodos Então, por exemplo, às vezes abre tipo vagas só para o terceiro período vaga para o quarto período Às vezes abre para o terceiro e para o quarto, para o segundo, para o quarto Às vezes só abre para o específico Então, tem que ser sempre o edital Outra coisa muito importante que a maioria das faculdades que fazem as provas de transferência elas vão ter um processo seletivo, certo? E essa prova geralmente vai cair o basicão que você aprende na medicina, né? Que é a anatomia, a bioquímica, as funções biológicas, o biofuncional Às vezes vai ter aí mais prática médica, enfim Vai depender do edital também Então, uma coisa que eu vou mostrar para vocês, sempre ler o edital, certo? Porém, existem outras faculdades que é apenas pelo IRA, né? Ou seja, sua média de notas estiver muito boa Eles também selecionam pessoas dessa forma Ou pelo ENEM também, tem algumas faculdades que aceitam pelo ENEM também Outra coisa que você tem que sempre prestar atenção é que algumas faculdades, na hora de fazer a inscrição você tem que ir lá na faculdade Não é só você pagar o boleto do site Você tem que ir na faculdade E levar a sua grade horária lá da sua faculdade Mostrar seu currículo acadêmico O vínculo com a faculdade Então, tem faculdades que só aceitam você se inscrever no processo Se você levar primeiro prédios esses documentos Antes mesmo de fazer a prova É antes de fazer a prova Então, já vi muita gente perder a prova Pagar o boleto E não ter levado esses documentos Sem que perder a inscrição Então, isso vai acontecer bastante Outra coisa aí que vocês tem que sempre prestar atenção É que às vezes a grade não vai bater Às vezes sim, quase nunca vai bater Então, às vezes você pode estar, tipo, no terceiro período E vai ter que voltar para o primeiro Ou algo pode acontecer Quando você continuar no período que você já está Só que algumas matérias não vão bater Você vai ter que pagar essas matérias depois E também não é muito barato você pagar a matéria Certo? Por fim, só queria falar que O bom das federais O processo é muito concorrido Então, se você pensa em transcrição de uma partícula federal Isso tem como ser feito, certo? Porém, eu indico você ser um bom aluno Você estudar pra caramba Mais do que a média, certo? Se você se dedicar É ficar sempre atento A abrir o processo ou não de seleção Então, isso vai ser uma coisa bem... É, tipo... É abertório, saca? Você tem que contar com a sorte Para abrir transferência para a sua cidade Ou abrir transferência para o federal Então, é sempre bom você ficar atento, certo? Eu vou tentar também Se vocês jogarem aqui nos comentários Eu quero sempre avisar vocês, certo? Você me fala se a região Posso olhar pra vocês Se está tendo ou não o processo de transferência por lá Bom, outra coisa também Do processo de transferência externa É a transferência por fiéis Certo? E como é que vai funcionar esse processo aí? Tem como se você transferisse um fiéis, né? Se você tem um fiéis de outra faculdade De transferir pra outra Isso vai acontecer de uma forma mais rápida, certo? Se você já passou do processo seletivo da faculdade Pra transferir o fiéis Você primeiro vai entrar no site lá Tem uma abazinha de transferência do fiéis E a faculdade vai te dar alguns dados Pra você preencher lá no site do fiéis E além de você fazer isso no site Você tem que ir na sua faculdade de origem E solicitar seu transferência do fiéis lá No setor de bolsa No setor do fiéis na sua faculdade Então, isso é um processo bem de boa Agora, transferência interna Como é que vai funcionar isso? Existe mesmo transferência interna de medicina? Galera, e existe Tá? Como é que vai funcionar? Então, por exemplo Se você faz enfermagem Se você faz odonto Geralmente é de curso da saúde mesmo Você consegue transferir Porém, é uma coisa que acontece bem raramente Depende da faculdade Geralmente é a faculdade particular que tem isso Pública é bem raro acontecer Então, existe sim você Por exemplo Você tá fazendo enfermagem E abre transferência interna E você consegue transferir E geralmente essa prova Ela vai de acordo com as suas notas É bem raro ter um processo seletivo pra isso Até porque você não faz medicina Você não é apto pra fazer uma prova Não é só Às vezes é Às vezes é prova Às vezes não é Mas geralmente é só Pela média mesmo das suas notas Então, você vai depender da sua faculdade Geralmente faculdades particulares Em lugares mais afastados Vai acontecer isso bastante Então, às vezes vão jogadas pra você Se você tá tentando fazer medicina E não tá conseguindo passar do vestibular Você pode fazer outro curso E depois transferir Certo? Não tô falando que é fácil Mas você pode comprar com a sorte Já vi acontecer bastante E além disso Você consegue transferir também Seu Fies e seu Rurouni Pela transferência interna também O problema que vai acontecer Vai ser a diferença de valores Mas aí vai depender do banco Que você fez o financiamento Você conseguir negociar lá Até porque, por exemplo A mensalidade de enfermagem É menor do que a de medicina Então pra você financiar Esse seu resto aí Você tem que lá negociar de novo Com o banco Aí não vai ser mais tão fácil Mas todo mundo que eu conheço Conseguiu Enfim, é de boa galera O vídeo é basicamente isso Se você gostou do vídeo Se inscreve Compartilhe Curte o vídeo E vamos divulgar pros amigos E qualquer dúvida galera Pode deixar nos comentários aqui Pra eu estar muito feliz De responder pra vocês Valeu